Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Passamos para o resumo das notícias publicadas no site mistobrasilha.com nesta sexta-feira. Hoje os governadores se reuniram virtualmente e decidiram que não vão mais prorrogar a isenção do ICMS sobre os combustíveis. A decisão ocorre em meio a uma queda de braço com o governo federal, porque para os governadores o problema do reajuste dos combustíveis é uma questão da Petrobras e do Palácio do Planalto. E disseram também que existe uma proposta de reforma no Congresso Nacional que vai resolver a tributação não só dos combustíveis, mas também de outros produtos, penalizando menos os consumidores. No site de hoje há um artigo publicado pelo Charles Machado, que é um articulista do Misto Brasília, que fala sobre a privatização da Eletrobras. Ele é contra a Eletrobras, o artigo é bem fundamentado com muitos dados. E a Eletrobras deve ser vendida em maio, provavelmente em maio, porque no ano passado o Tribunal de Contas da União analisou o processo e adiou essa venda, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Para o nosso articulista, a venda da Eletrobras é uma lesão, acaba lesando a pátria. E hoje a boa notícia aqui no Distrito Federal, confirmada pela DASA e pela CAESB, é que a barragem do Descoberto está vertendo água. Essa barragem é responsável por 60% do abastecimento da população do Distrito Federal. Com ela cheia, nós já podemos descartar o racionamento de água, que já aconteceu aqui no Distrito Federal por mais de um ano e meio e todo mundo se recorda desse grave problema. Mas independente da chuva, o importante é economizar, fazer o bom uso da água. Essa é a recomendação, tanto da DASA como da CAESB. Em fevereiro, a Câmara deve analisar uma proposta dos enfermeiros, que envolve inclusive salários. Essa informação está dentro do podcast, que você pode consultar a qualquer hora. Tem também no site de hoje duas dicas importantes, como comprar imóvel e como entrar nos consórcios. São duas informações importantes que são bem didáticas, que para quem está procurando comprar uma casa, um imóvel, enfim, um apartamento, essas duas matérias devem te ajudar. Uma é sobre investimento de imóveis e a outra é sobre o consórcio de imóveis. Qual a diferença do financiamento comum, inclusive. E a pesquisa de hoje deu o que falar. Na verdade, sempre quando sai uma pesquisa eleitoral, o burburinho é muito grande. E nessa pesquisa do IPESP, coloca o ex-presidente Lula da Silva 20 pontos à frente do Jair Bolsonaro, com o atual presidente, que a cada dia vem perdendo sustentação perante o eleitorado. Em terceiro lugar aparece o ex-juiz Moro, seguido do Ciro Gomes, o ex-ministro, e do governador atual, governador de São Paulo, João Dória. João Dória, inclusive, foi criticado hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizendo que ele está fazendo ou fez uma campanha eleitoral no dia de hoje com a primeira imunização de uma criança no Brasil. Uma criança de oito anos que tem comorbidade. Ela é uma criança índia. E essa matéria está lá, publicada no site, inclusive com o quadro de todas as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. E essa vacinação já está acontecendo em algumas cidades do Brasil. E no domingo será realizada, começa no Distrito Federal. São 11 postos de vacinação que a gente também publicou lá os locais. O governo federal anunciou hoje que vai liberar cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais para a reforma das estradas que foram castigadas pelas chuvas. E esse dinheiro está previsto numa medida provisória que deve chegar ao Congresso Nacional. Mas, independente da aprovação ou não do Congresso Nacional, essa medida provisória já está em vigor. E ficamos por aqui. Hoje é sexta-feira. Vamos nos divertir, mas com cautela, com segurança, porque a Omicron está muito ativa e está contaminando muita gente. E muita gente, inclusive, está indo para o hospital. Na segunda-feira, a gente volta com as notícias pelo canal aqui do YouTube. Continue com o site mistobrasilha.com. Até mais!